Pessoal, eu sou o Alessandro e hoje eu vou comentar esse quadrinho aqui. Horácio Mãe, a mais recente Graphic MSP. O seguinte, eu li todas as Graphic MSP, selo do Maurício de Souza voltado para um público mais velho, né? E eu pretendo continuar assim, eu pretendo continuar lendo todas. Por quê? Eu acho o projeto muito bacana e o saldo até agora é extremamente positivo. Várias excelentes histórias vieram, né? Por exemplo, O Astronauta, eu acho muito bom. O Bento Arvorada é uma coisa linda. Mônica Força, a trilogia que o Vítor e a Loucafaz fizeram para a Turma da Mônica, né? E, inclusive, vai render um filme essa trilogia. Turma da Mônica Lassos, que é o primeiro da trilogia, dos cafazes, vai render um filme. Inclusive, hoje eu vi o trailer, né? Eu já emprestei o volume Mônica Força para pessoas que não leem quadrinhos. E a resposta foi muito boa. O cara é o professor, o cara é o professor de história. Ele gostou muito. Deu para ver que ele se sentiu tocado pela história. Por que eu estou falando tudo isso? Porque eu sempre tenho boas expectativas quando uma gráfica MSP cai nas minhas mãos. Quando o número da série é lançado. E com Horácio Mãe não foi diferente. O dinossaurinho Horácio é um dos personagens que eu acho mais bacanas do Maurício de Souza. Ele é dado a reflexões filosóficas. Ele tem um potencial altíssimo. E quem ficou responsável por essa versão do Horácio foi o Fábio Koala. Que já escreveu, já produziu um quadrinho chamado Monstro. Que é um quadrinho muito simpático. Eu li dois volumes. No qual o Monstro é uma força do bem. Que ajuda crianças. Eu gostei bastante de Monstro. E a primeira coisa que eu tenho a dizer sobre o trabalho do Fábio aqui. É que a arte ficou muito bonita. Deixa eu mostrar um pouco para vocês a arte dele. Olha só. Bem bonita, galera. Eu tenho que mostrar mais páginas. A arte, tanto os desenhos quanto as cores. O negócio ficou bonito para caramba. E há uma sacada muito legal no roteiro também. Porque o roteiro abre e fecha no presente. Não no passado. Não na era pré-histórica que era habitada pelos dinossauros. Ele abre e fecha no presente. Mas ele está conectado com a história que é contada no passado. Mas conectado de um jeito bonito. De um jeito sutil. Eu gostei bastante dessa sacada do roteiro. E o que nós temos? A história conta a busca do Horácio pela sua mãe. Ele quer conhecê-la. Ele quer saber se ela o abandonou. Ele não acredita nisso. E ele tem uma pista de que ela está em uma espécie de cratera. Por quê? É um local que de um lado tem um desfiladeiro. Ela está no pé do desfiladeiro. Ou seja, uma parede, uma montanha muito difícil. Impossível de ser escalada. E do outro lado tem uma floresta recheada de rápsulos. Que são os vilões da história. E nessa jornada. O Horácio vai fazendo companheiros. Ele encontra amigos. Dois amigos. Inclusive, na verdade, três. Se for considerada a última que ele já encontra na cratera. Há um que, às vezes... Pelo menos foi isso que me veio na minha cabeça. Daquele filme antigo. Em busca do vale encantado. Dos dinossauros buscando um lugar para viver. Aqui não é bem isso. É a mãe do Horácio. Mas há um que disso. E na jornada, o jeito do Horácio. Que é um tiranossauro vegetariano. Que é o bem de todos. Vai tocando e mudando aqueles que ele encontra. Vai tirando as pessoas da lei da selva. Isso é bacana. O exemplo dele. Ele mostra que há um outro estilo possível de vida. O ponto fraco do roteiro, ao meu ver. Foi o tom excessivamente didático. Em alguns momentos, parecia que a lição era mais importante que a história. Isso transpareceu principalmente nos diálogos. Nos diálogos nos quais a lição da história era explicada. Isso acontece no final. Eu penso que bastava que a lição fosse mostrada. Não precisava ninguém dizer, Horácio, você fez isso. Olha só, olha só. E por que eu digo isso? Porque o público é adulto. O público é mais velho. O público tinha tudo para entender. Essa ênfase na moral da história fez com que o quadrinho ganhasse um tom mais infantil. O que em si não é nenhum problema. Mas dado que a série é direcionada para o público mais velho, dá uma certa frustração de expectativa. Para ser justo, cabe assim dizer que o Horácio não deve ser o personagem mais fácil de adaptar. Tanto pelo peso dele funcionar como um alter ego do Maurício nas histórias, que durante boa parte, durante um tempo, o Maurício teve um monopólio do Horácio, do que intercedeu o Horácio para outros artistas trabalharem. Tanto por isso, quanto pelo fato das próprias características do personagem. Essas dadas reflexões filosóficas dão um potencial amplo para ele. Mas isso é difícil de escrever. Porque se não sai muito bem amarradinho, a coisa soa piegas. Bom, é isso aí. Essa eu achei a gráfica MSP mais infantil das que foram publicadas até agora. Aqui tem o tom mais próximo das histórias convencionais do personagem. E bom, as histórias convencionais do personagem são legais. Só que a gente espera, eu pelo menos esperava, algo um pouquinho diferente. Algo que a gente reconhece o personagem que a gente sempre viu, mas vê um cruz ali. De todo modo, foi uma leitura agradável e o que vem é o seguinte. Esse ano tem uma de cebolinha. Bom, parando então, agradeço por ter assistido até aqui. Espero que tenha gostado. Peço que se gostou, deixe seu joinha. Se não é inscrito para o canal, se inscreva. Abração e até o próximo vídeo.